Évora recebeu no domingo 13 de maio o 15º troféu Yamaha 2018. Um grande evento desportivo de enorme espetacularidade que levou milhares de pessoas ao parque industrial junto ao bairro de Almeirim onde a Câmara Municipal de Évora, em parceria com os vinhos L.C. Hervideira despribilizaram o terreno situado em frente ao Évora Plaza e em conjunto com a Yamaha foi construído um traçado totalmente novo para acolher esta terceira prova do troféu. Um traçado com uma extensão de aproximadamente 2.500 metros com três variantes de pistas para todas as classes. Évora! Évora! Um traçado do agrado dos 200 pilotos participantes num cenário muito acolhedor onde a vista sobre a pista era praticamente total de qualquer lugar do recinto. Milhares de pessoas desfrutaram de uma competição de grande espetáculo dos mais pequenos aos mais maduros e experientes pilotos. Música Obrigado.